Fala galera, beleza? Aqui é quem fala é o Luiz e eu tô aqui pra vocês mais um vídeo E mano, hoje eu vou fazer aqui pra vocês a fuga, tá? Com o carro abandonado, BMW M3 E30, tá? Pra Drift, beleza? Só vamos Eu esqueci de mostrar pra vocês ali se tava no difícil ou não Deixa eu ver aqui se dá pra ver, dá Tá no difícil, beleza galera? Fuga aí ó, no difícil, com o carrinho de Drift Galera, já explode no like aí, não esquece de deixar o seu gostei Comenta aí embaixo aí qual foi o tempo que você fez aí nesta fuga com esse carro Beleza? E vamos ver aí como é que vai ser, mano Vamos ver se vai vir bastante blindado ou não Se vai vir bastante polícia Opa Ó, até agora tá de boa, tá tranquilo Tá tranquilo Os policiais ainda não colaram ainda na traseira aqui, batendo Vem aqui na frente Tá com a Red Drift, né mano? Então qualquer curvinha ó, já sai de lado Opa Mas vambora Parece que ele não tá obedecendo aqui direito Eu tô apertando aqui o botão pra ele fazer curva Ele não tá fazendo curva Os carros da polícia atrás aqui, eu não sei o que tá acontecendo Eles Se vocês repararem no mapa, eles chegam perto de mim E tipo, puxam 180 Tipo, um cavalo de pau Eu não tô entendendo, mano Olha lá ó Ui Corro da camisa da coca Agora eles encostaram aqui, ó Deixa eles pra lá Ainda bem que eu errei aqui o caminho Que aí um já ficaram lá atrás Já Ó, tá de boa, mano Os policiais não tão batendo na gente Eles tão se auto-batendo lá atrás Fora Curvinha Drift Show Padrão E os policiais tão lá atrás, galera Isso aqui eu não tô gostando, hein Eu coloquei no difícil Cadê? Cadê os policiais aqui, mano? Eita, barraquinha na pedra Merda Batindo na barraquinha na pedra Mano, cadê? Blindado Até agora não veio Um que corta o sinal Veio Porém, ali Quando a gente errou o caminho Ela bateu na pedra E ficou por lá Tipo Não veio atrás Tá muito fácil, hein Blindado Blindado Opa Escapamos Só foi falar no blindado Ele apareceu A gente escapou E ele levou algum ali Ó, agora tá ficando sério, hein Agora tá começando a ficar É meio sério, eu acho, hein Eu acho, né Faltam dois quilômetros e meio É, dois quilômetros e meio já Tá tranquilão Foguinha fácil, hein, mano Poxa, eu achei que ia ser bem mais difícil Opa Ó, o policial bateu ali atrás No muro do túnel Ah, mano Tá muito fácil isso aqui, hein Vocês estavam reclamando que tava fácil Eita Aí, aí, aí Eita Meu Deus Logo no finalzinho Vocês vão aprontar uma dessa comigo, hein Vai aprontar uma dessa comigo mesmo Olha como é que ficou o carro, mano Ó, no finalzinho Decidiram reagir Sai fora Ai, não, 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 não Fiquei com fazer isso Volta, volta, volta Carro de drift no barro, mano É uma bosta Ah, agora eles vão ficar pra trás, ó Já estamos chegando Já faltou 700 metros Bom, no finalzinho ali Elas Meio que mostraram que Não ia deixar eu escapar Mas, né Não conseguiram Ó, vamos ver quanto tempo a gente vai fazer Opa Aí, ó Escapou 3 minutos e 58 segundos Galera, comenta aí embaixo Não esquece de comentar aqui embaixo Qual foi o tempo que vocês fizeram, beleza Pra mim saber aí se foi Se a sua fuga foi mais difícil que a minha ou não Mas a minha aqui foi bem fácil, mano Mas, enfim, né, galera Se vocês quiserem que eu monte esse carro aqui Eu já montei ele umas duas ou três vezes Mas se vocês quiserem que eu monte de novo aqui A edição pra drift Deixa o hashtag aí Eu quero, beleza Nos comentários Que aí eu trago pra vocês, certo O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se caso não for inscrito Deixe seu like E eu, Bruno Nesson Um abraço, valeu E fui E eu, Bruno Nesson E eu, Bruno Nesson